Sempre sonhou em ser um mestre Pokémon de verdade? Então conheça a PokéShop que tem a pelúcia do seu monstrinho favorito e ainda PokéBolas em tamanho real pra sua jornada Pokémon. E o melhor de tudo, Fantasma, é frete grátis pra qualquer cidade do Brasil. E você também pode usar o cupom ONIGANGER pra ter 10% de desconto na sua compra e deixá-la bem baratinha. Ainda não conhece a PokéShop? Então entra lá e capture o seu próprio Pokémon. Link na descrição. E aí, Fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligangar e ao penúltimo capítulo da série sobre os Pokémon que não combinam com seus tipos. Sim, só falta o Nova e Kalos, mas hoje é a vez da quinta geração. Escolhi 7 Pokémon que acho que poderiam ter outros tipos e como a Dex de 1-9 é bem grandinha, lógico que não deu pra colocar todos aqui. Então, se discorda de mim, tudo bem. Cria sua própria lista e comente aí embaixo. E se gostou da série e tá ansioso pelo gran finale na semana que vem, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo aqui, além de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber em primeira mão os lançamentos do Ligangar. Aliás, sexta-feira sai o vídeo mais pedido da história desse canal. Vocês me atazanaram e ainda essa semana lanço vídeo sobre as presas e predadores do mundo Pokémon, beleza? Então se inscreve aí, hein? Se não vai perder. Enfim, essa série aqui já é antiga, então não preciso ficar explicando muita coisa sobre ela porque vocês já sabem como funciona. Por isso, simbora direto pro sétimo colocado. Quem abre o ranking de hoje é Cryogonal. Cryogonal é do tipo gelo puro e tem a habilidade de evaporar e desaparecer da frente de um inimigo quando sua temperatura corporal se eleva. Além disso e de sua cara de mal, esse Pokémon caça suas presas congelando elas com as correntes de gelo que saem das fendas de seu corpo. Sim, meus amigos, isso são correntes e toda essa descrição me faz achar que o tipo fantasma cairia muito bem em Cryogonal. Talvez até o noturno mesmo, só que acho que o primeiro combina melhor com o fato dele conseguir sumir. Seguindo temos Seismitoad. Seismitoad são sapos, animais, anfíbios que vivem parte de sua vida na água e outra parte em terra firme. Então quero dizer que entendo perfeitamente biologicamente esse Pokémon ser água e terrestre. Mas vai dizer que à primeira vista ele não parece mais água e venenoso? Acredito que essa impressão vem dessas bolsas arredondadas que ele tem em algumas partes do corpo. As da cabeça, inclusive, secretam e atiram veneno no inimigo. Fora o fato de que Seismitoad aprende golpes como Acid, Sludge Bomb, Sludge Wave e Poison Jab, todos do tipo venenoso. Essa é uma daquelas espécies que sofre com o fato de, por enquanto, o Pokémon não poder ter três tipos. Quem sabe no futuro, né? Já vimos tantas revoluções interessantes e que ninguém esperava nas últimas gerações que fica até impossível duvidar de alguma coisa. O terceiro monstrinho do dia é Whimsicott. Provavelmente você sabe que essa espécie é inspirada na lenda do Saci Pererê, certo? Não à toa, Whimsicott é capaz de viajar no meio de furacões como se manipulasse o vento a seu favor. Então, por que diabos esse Pokémon não tem o tipo voador? Ah, Gengar, mas Gram e Fada até que combina com ele, vai? Concordo, só que o tipo Fada surgiu na sexta geração e o Whimsicott é da quinta. Isso quer dizer que esse monstrinho nasceu apenas com o tipo Grama e depois passou a ter o Fada. Então, pra mim, não faz sentido nenhum que, ao menos em Black & White, ele não fosse voador. Mas essa é a minha opinião. Se discorda, comenta embaixo. E o Fada envolve também o próximo Pokémon, mas dessa vez acredito sim que merecesse esse tipo. Tô falando de Alomomola, um dos mais benevolentes Pokémon da história. Alomomolas flutuam pelo alto mar, curando qualquer um que esteja em perigo ou machucado. Essa personalidade faz com que outros monstrinhos sempre estejam ao redor de Alomomolas. São praticamente enfermeiras marinhas, então mereciam demais ser fadas. E o tipo realmente ajudaria ainda mais Alomomola a desempenhar seu papel competitivo, já que é uma espécie usada pra curar os companheiros e sempre muito defensiva, que ganharia, então, imunidade aos dragões. Abrindo nosso pódio, temos um Pokémon que apareceu no vídeo da segunda-feira Creepdex de novo. Se ainda não assistiu, clique no card com a letra aí no canto de sua tela e confira agora mesmo. A terceira posição é de Gigalith e quem já viu o último episódio da Creepdex sabe muito bem o porquê. Gigalith tem o poder de absorver energia solar graças a esses cristais avermelhados que tem no corpo. A energia absorvida fica armazenada no núcleo do Pokémon até que ele desfira poderosos raios brilhantes. E depois dessas informações, olhando pra Gigalith eu até comecei a achar que ele parece sim com o tipo fogo. Claro, eu sei, os Pokémon de grama também se energizam com o sol, mas Gigalith não parece em nada com esse tipo. E antes que vocês digam, eu sei que o sol não é feito de fogo, mas a conexão entre ele e o elemento fogo é muito normal, tanto no nosso mundo quanto na franquia. Não à toa Sunny Day é um golpe de fogo e quando o sol tá ativo na arena, o tipo que ganha um boost também é o fogo. Assim, por essa característica dita anteriormente, acho que Gigalith podia ter essa tipagem. O segundo lugar ficou com Samurott. Bom, ele é o inicial de água, se enquadra na teoria dos starters, então obviamente eu não vou dizer que esse tipo não tem nada a ver com ele. O que eu acho na verdade é que ele poderia ter um segundo tipo e eu tenho duas sugestões. Minha justificativa pra ambos é a mesma, as cimitarras. Partes do corpo de Samurott que parecem armaduras douradas na verdade são as bainhas de duas longas e afiadas lâminas. E ele usa essas armas com muita precisão na hora de batalhar. Bom, armadura me lembra o tipo metal e espada o tipo lutador. Então, seja qual desses dois fosse o secundário de Samurott, estaria perfeito pra mim. Talvez metal fosse até mais plausível, já que Ambor já é um inicial de Unova com o tipo lutador. Então, que fosse água e metal mesmo, estaria muito bem representado, não acham? Ou tô viajando demais? Deixem suas opiniões aí embaixo, mas agora é a vez do primeiro lugar. E aí, fantasmas, algum palpite? Acho que essa tá molezinha, até porque também citei que esse Pokémon poderia aparecer hoje no vídeo de segunda. Então, comentem rapidinho aí embaixo e bora ver quem acerta. Já comentaram? Portanto, o monstrinho cuja tipagem mais engana os treinadores de Unova é... Tan 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 tan... Electross. O Pokémon Lampré é assim como o animal da vida real consegue viver na água e inclusive usa ecossistemas marinhos pra caçar. Electross agarra sua presa e arrasta pra dentro do mar onde termina de devorá-la. Só que, apesar de sua aparência e dessa habilidade, Electross não é do tipo água. Eles são apenas elétrico. E isso me enganou lá na primeira vez que joguei os games da quinta geração e tenho certeza, inclusive, que muita gente acha até hoje que ele é do tipo água. Só que não. É puro elétrico. Bom, fantasmas, esse foi o meu top 7 dos tipos mais bizarros de Unova, o penúltimo episódio dessa série que chega ao fim na semana que vem com um capítulo sobre caos. Lembre-se que tudo não passa de uma grande brincadeira. Caso queira participar, só montar a sua lista e deixará aí embaixo nos comentários. Ah, e tô com uma promoção rolando aqui no canal, hein? Expliquei tudo sobre como você pode participar dela no vídeo de ontem, então tenha certeza de assisti-lo. Não esquece de deixar o seu like aí embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. Já batemos a meta de fevereiro e chegamos a 80 mil inscritos, mas não vão parar não e já começamos a contar a meta de março, 90k. Vamos ver se batemos 90 mil fantasmas até o final do mês que vem, hein? Então se inscrever e compartilhar os vídeos com os amigos é fundamental pra que consigamos alcançar esse objetivo. Me ajuda aí, pessoal, que eu continuo daqui fazendo o melhor conteúdo possível ao meu alcance, fechou? Então estamos combinados. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima.